5 dicas pra você perder a barriga e ficar com o abdômen definido de uma vez por todas pra viajar agora no final do ano e chegar na praia como, cheipado, bugando tudo. Fica aí que eu vou te contar tudo nesse vídeo. E aí, beleza? Mike aqui. Se você quer perder essa banha de uma vez por todas, já me segue lá no Telegram e no Instagram porque por lá eu dou várias dicas pra você queimar gordura muito mais rápido. E aproveita também e se inscreve aí no canal porque toda semana tem vídeo novo aí sempre pra te ajudar a ficar no shape. Jatão Double Biceps Antes de mais nada, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente por aí, mas muita gente mesmo querendo te enganar e tirar o seu dinheiro te vendendo porcaria. Sempre com aquela velha história ali de gel que queima gordura, chá que queima gordura, pílula que queima gordura, remédio que queima gordura. Mas nada disso funciona. É tudo pra te fazer de otário e te fazer de trouxa. É verdade. Não existe sequer uma pessoa na face da terra que teve resultado tomando esse tipo de coisa. E se existe uma pessoa que fala que teve resultado tomando esse tipo de coisa, é só pra te enganar e tirar o teu dinheiro pra te vender esse tipo de produto. Então abre o seu olho e não caia nesse tipo de lorota. Abre o olho, porra! Aqui nesse vídeo eu não vou te recomendar nada milagroso. Eu vou te recomendar alguns suplementos por último no final do vídeo, mas nada deles vão te prometer algo que seja um milagre, que vai queimar gordura da noite pro dia de forma mágica. Um vai ser um suplemento que ajuda a acelerar o seu metabolismo e o outro é um suplemento que ajuda a mobilizar gordura localizada. Mas esses suplementos te ajudam a atingir esse objetivo de forma mais fácil. Mas existem outras coisas que você precisa fazer também pra que eles funcionem da forma correta. Então já pega aí papel e caneta pra anotar tudo que eu tenho pra falar, porque são 5 dicas que você deve seguir nessa ordem pra você atingir o seu objetivo. Se você seguir uma das coisas e abandonar as outras, não vai dar certo. Você tem que seguir as 5 dicas na ordem que eu tô te dando. Então bora lá! Dica número 1 Use a musculação pra acelerar o seu metabolismo. Galera, o tecido muscular está diretamente ligado ao nosso metabolismo. Isso porque os nossos músculos, eles consomem energia e eles consomem calorias. Quanto mais músculos você tem, mais energia e mais calorias o seu corpo gasta. E quanto mais calorias você gasta, mais fácil fica de você queimar gordura e perder peso. Você já viu aqueles fisiculturistas que comem quantidades enormes ali de calorias? Comem de tudo. Comem pizza, hambúrgueres, assim, quantidades enormes de comida. E mesmo assim, eles não ganham grandes quantidades de gordura. Eles estão sempre ali com o percentual de gordura baixo. Sempre com o abdômen definido. Isso acontece porque eles têm muito músculo. E toda essa musculatura consome ali as calorias de tudo que eles comem. Aquela quantidade enorme de músculo acelerou o metabolismo deles de tal forma que eles precisam comer quantidades gigantes de comida para manter aquela massa muscular. Mas relaxa, não estou falando que você tem que ter tanto músculo igual um fisiculturista profissional. Porém, você precisa sim ter uma massa muscular considerável para que você consiga acelerar o seu metabolismo. Sem a musculação e sem um bom volume de massa muscular, você até consegue emagrecer e até consegue perder gordura. Mas você vai estar sempre com aquela pelanca caída, com aquela sobra de pele, sabe? Sempre com aquele shape bosta, aquele shape horrível. Só a musculação tem o poder de fazer você moldar o seu físico e ficar com um shape estético. Porque quando você perde gordura fazendo musculação, os seus músculos vão preencher o espaço que tinha gordura. E aquela pele não vai ficar caída. Pelo contrário, você vai ficar com o abdômen definido e com o shape top. Mas é claro que para você ganhar músculo de forma considerável, não é só o treino que vai ser necessário. Você vai precisar também de boas noites de sono e também de uma alimentação mais saudável. Inclusive, aqui no card tem um vídeo aí com os 10 melhores alimentos para você ganhar massa muscular. Assiste lá depois que acabar esse vídeo que vai ser muito importante para você construir músculo de forma muito mais rápida e fácil. Dica número 2 Use um aplicativo que te ajude a contar calorias e a contar os macronutrientes. O seu corpo acumula gordura à medida que você come mais calorias do que ele gasta no dia. E ele perde gordura à medida que você come menos calorias do que você gasta no dia. Quando você come menos calorias, você tem aí o que a gente chama de déficit calórico. Existem ali aplicativos que vão te ajudar a contar as calorias de tudo que você come para que no final do dia você atinja o saldo calórico necessário para que você mantenha o seu peso ou para que você perca peso. 100% das pessoas que ganham peso ganham porque estão comendo muito além do que deveriam. Se todas essas pessoas usassem um aplicativo ali e ajustassem ali o seu saldo calórico, com certeza no final do dia essas pessoas teriam ali a quantidade ideal de calorias para manter o peso ou para perder o peso. Então se você quer realmente perder gordura, não tem jeito. Você precisa calcular suas calorias e seus macronutrientes, senão vai ser inútil. Não adianta você querer inventar de fazer dieta da moda, dieta do sol, dieta daquilo que não vai funcionar. No final das contas, a única coisa que vai ser realmente efetiva é o seu saldo calórico. Eu, por exemplo, uso o aplicativo Dieta e Treino da Growth. Eu gosto muito, ele é um aplicativo bem fácil de usar e com ele eu consigo calcular as calorias, tudo certinho, macronutrientes. Tudo para manter o meu saldo calórico dentro da minha meta. Seja uma meta para perder peso, uma meta de manter o peso e até meta de ganhar o peso. Inclusive, aqui no card tem um vídeo aí te ensinando a usar esse aplicativo do zero, passo a passo. Terceira dica para você queimar a barriga e ficar definido é fazer exercício aeróbico. Eu já te recomendei a musculação como atividade física principal, porém se você quer dar ênfase aí na queima de gordura, você precisa fazer também os exercícios aeróbicos. Exercício aeróbico ou cardio, como muita gente chama, são exercícios ali que vão te ajudar a aumentar o seu gasto calórico, para você conseguir manter o seu gasto calórico ali numa taxa que vai te ajudar a queimar gordura, ou seja, para você atingir ali o saldo de déficit calórico. São exercícios ali que vão melhorar muito a sua sensibilidade à insulina, para você aproveitar melhor os nutrientes que você come, principalmente para a construção de massa muscular. E também são exercícios ali que vão ajudar demais ali o seu desempenho cardiorrespiratório e o funcionamento do seu coração. E quando você tem seu desempenho cardiorrespiratório otimizado, você consegue aí treinar mais pesado, fazer mais repetições, mais séries, com mais carga, e tudo isso vai auxiliar aí no seu gasto calórico. Porque quanto mais pesado você treina, mais séries, mais exercícios, mais calorias você gasta, e assim é mais fácil de você conseguir atingir o seu saldo calórico negativo ou déficit calórico, porque você está gastando muitas calorias. E dessa forma você não precisa se sacrificar tendo que comer quantidades minúsculas de comida. Você vai conseguir comer até mais, porque você está fazendo mais atividade física. Isso é ótimo para você queimar gordura sem passar fome. Quarta dica aí para você queimar gordura e ficar definindo é usar aí um termogênico. Termogênico aí, para quem não sabe, ele é um suplemento que ele vai aumentar a sua temperatura corporal e com isso você vai queimar mais calorias. Um bom termogênico usado também aí da forma correta pode te ajudar aí a conseguir queimar até 15% a mais de calorias durante o seu dia. Eu mesmo sempre que quero dar uma secada ali, que quero dar uma definida, eu sempre utilizo um termogênico aí, porque ele me ajuda demais, vai auxiliar muito ali no meu gasto calórico aí para eu atingir essa meta aí de déficit calórico com muito mais facilidade. Mas antes de você usar aí um termogênico, é muito importante que você esteja aí com o seu déficit calórico em dia, que você esteja mantendo uma alimentação, que você esteja controlando ali as suas calorias e os seus macronutrientes. Por isso eu dei lá no começo ali a dica para você usar o aplicativo para você controlar as suas calorias, porque não adianta nada você querer usar um termogênico, sendo que você não está em déficit calórico. Porque por mais que o termogênico acelere o seu metabolismo ali, aumente a sua temperatura corporal e você comece a queimar mais calorias, se você estiver colocando outras calorias para dentro, não vai adiantar nada. Não adianta nada ali um termogênico promover um gasto ali de 200, 300 calorias, sendo que você está colocando 500 calorias a mais. Tudo que você come vai influenciar. Então se você não está em déficit calórico, se você não está com as calorias da sua dieta ali ajustada, não está usando o aplicativo para calcular suas calorias, não adianta você querer usar um termogênico. É verdade. Mas se você está com as calorias em dias, dá uma olhada aqui no link do card, que eu estou deixando um vídeo ali com os 10 melhores termogênicos aí do Brasil, para você saber escolher qual o melhor termogênico para você usar aí para queimar gordura. Quinta dica, use a ioembina para queimar gordura localizada. Sim, a ioembina é um suplemento que tem o poder de te ajudar a queimar aquela gordura teimosa que não sai de jeito nenhum. Mas presta atenção que eu disse que ela tem o poder de te ajudar a perder essa gordura. Seu corpo tem lugares específicos onde é mais difícil de perder gordura, mesmo você se matando no treino. Fazendo uma alimentação perfeita, impecável ali, fazendo exercício aeróbico, sempre vai ter lugares ali que você vai ter muita dificuldade, quase não vai conseguir perder gordura ali de jeito nenhum. Nosso corpo tem dois tipos de receptores. Um que ajuda ali na mobilização de gordura, que é o receptor beta-2 adrenérgico, e outro que ajuda na inibição dessa mobilização de gordura, que é o alfa-2 adrenérgico. E os lugares do seu corpo onde você acumula esse tipo de gordura, que é a gordura mais difícil de queimar, é onde você tem a maior concentração ali de receptores alfa-2 adrenérgicos. E a ioembina, ele é um suplemento que ela age fazendo ali a inibição dos receptores alfa-2. E a partir daí, você consegue aí mobilizar aquela gordura teimosa para então conseguir queimar ela de uma vez por todas. Mas presta bem atenção, porque eu disse mobilizar gordura. Ou seja, a ioembina, ela tem o poder de inibir os receptores para que você consiga mobilizar essa gordura para ser queimada. Porém, o que vai definir se essa gordura vai ser de fato queimada, é o déficit calórico. Porque se você conseguir mobilizar essas moléculas de gordura, e elas forem para a sua corrente sanguínea, só que você tiver muitas calorias entrando, se você tiver uma glicemia muito alta porque você está comendo demais, a sua insulina está jogando glicose na corrente sanguínea, seu corpo vai entender que não existe ali déficit calórico, e o seu corpo vai começar a acumular de volta essa gordura. Porque a gordura nada mais é que estoque de energia. Ou seja, se tem energia sobrando no seu corpo, o seu corpo vai acumular essa energia como estoque de gordura. Ele só vai queimar essa gordura quando ele vê que existe ali o déficit calórico, ou seja, a ausência dessa energia. Então, não adianta nada você querer tomar ioembina, você querer tomar um termogênico, sendo que você está se matando de comer. Se você está comendo muito mais calorias do que o seu corpo gasta, o seu corpo vai acumular gordura, não existe milagre, não existe assim uma fórmula mágica, algum suplemento que você vai tomar e vai tirar gordura. Tudo começa pelo déficit calórico. Se você não está controlando as suas calorias, se você não tem um aplicativo ali onde você ajusta tudo o que você come para a quantidade certa de calorias, para que no final do dia você consiga aí atingir o déficit calórico, não tem jeito, você vai acumular gordura e não é um suplemento aí termogênico ou ioembina que vai te ajudar a queimar essa gordura. É verdade. Mas para você que decidiu usar o aplicativo ou que já está em déficit calórico, uma dica muito importante para você tirar o máximo de eficiência ali da ioembina é usar ela em jejum. A ioembina tomada em jejum, ela tem uma ação mais efetiva. Alguns estudos analisaram que a suplementação de ioembina junto com a alimentação não foi tão efetiva quanto a suplementação de ioembina em jejum. Então caso você queira usar a ioembina, saiba que para você colher os resultados dela, você precisa estar em jejum. Mesmo com essas dicas, você está meio perdido, você não sabe ali direito como começar o seu déficit calórico, como usar um termogênico da maneira correta. Dá uma olhada aqui na descrição, que no primeiro link eu estou deixando lá o vídeo do Fórmula da Hipertrofia, que é um método completo para você não ter erro, você ficar no shape, você ganhar massa muscular, queimar gordura e ficar com um shape insano, um físico realmente foda ali, com massa muscular e percentual de gordura extremamente baixo. Já me segue aí nas redes sociais e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aí para te ajudar a ficar no shape, a construir massa muscular e perder o máximo de gordura para você ficar com um físico insano e chegar no rolê bugando tudo. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.